Olá galerinha, aqui é mais um vídeo do Heitor E hoje eu tô aqui no Super Bear Adventure E hoje eu tô aqui pra ser um bebê no Super Bear Bora lá! Vamos virar um bebê e vamos fazer umas coisas malucas na... Na, 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 na... Casa gigante! Eu não sei se a casa é gigante ou eu que viro pequeno Eu não sei, mas vamos virar pequenininho aqui Casa gigante Aí vou eu Fiquei minúsculo Agora quero ver algum animal me achar Quero ver só, só quero ver Quero só ver Porque ele nunca vão me achar Ok, eu vou passar aqui na mesa Hum, sério, meu velho amigo O Campo E aí, Campo, tudo bem? Tudo bem! Eu tô batendo, chorando, mas tudo bem Vai, Campo, vai, Campo Eu chamo ele de Campo, que é tipo computador, sabe, Campo? Campo, você vai bater, você só tá... Campo, eu acho que ele tá preto, a Campo Isso, computador Isso, computador Pego, computador Eu acho que ele tá 5 rolos Eu vou matar, eu vou derrotar os ratos É pessoal Acabei com o... Eu já, 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 já Já, já, já Euzinho golpe Hum aqui ó toma de cabeça então tá pronto acabei com esse daqui eu aqui tá ok acabei com esse aqui aqui ó toma 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 ok acabei com dois aqui era casinha ó ó uma casinha mas não dá para eu entrar nela ok ok ele caiu ele caiu o bichinho caiu caramitos eu quero ir para todos os lugares todos os prateleiros então eu vou ir para todos elas eu vou até para aquela jovem que não tem nenhum eu vou aproveitar e vai nela ó aqui aqui tem uma tampinha de garrafa que eu já peguei ela para ganhar um amiguinho né para salvar o amiguinho então vamos lá ó eu tenho para aliens então eu tenho que fazer isso aqui ó pronto pronto agora eu vou abrir a porta ó para poder ir no chefão então eu vou tentar ir direto nele eu não posso pegar aqui mano ele não me pegou eu tô com três vidas agora vamos ir para o chefe que eu quero derrotar aí eu não tô aqui para brincadeira não eu quero salvar o amigo ok o rato o cobaia mil setecentos e vai cobaia ele vai usar ele vai usar tapa dupla ai o tapa dupla é muito ruim se ele usar rabada vai ser uma boa hein ele usou rabada só tem que pegar esse coração e vou ficar pulando aqui com a rabada ele usa bastante rabada agora agora ele vai usar dente e eu atacou ele com o dente pronto ataquei ele tá com duas vidas ele tá com duas vidas que nem eu que perdi uma atacando ele eu sou bem bom nessa rabada dele ele vai usar tapa dupla onde tem a sombra e tapa dupla ai perdoa a vida nem a menina olha eu tenho que pegar uma vida ai ele vai usar tapa dupla eu vou ir nele olha ele usa o dente até que ele ele tá com só uma vida eu vou conseguir derrotar ele eu tô com duas ai ele usou rap ele usou tapa dupla eu vou assistir o vídeo aqui para poder poder ter mais uma chance ok vamos lá acabar com ele que estranho que estranho que estranho que estranho que estranho vou ir com ela ficou hein ok ok olha aqui vai ele vai para cá então eu vou seguir a raiva que tá dele ai 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 não peguei uma vida eu vou ir nesse coração aqui ó essa dentes eu vou ir nele opa e vai indo para cá então eu vou ir seguindo ele ai ele eu vou eu vou tapa dupla e eu perdi duas vidas com tapa dupla e vai usar rabada essa rabada eu consigo desviar ele é fácil para desviar Eu sou muito boa na rabada dele Ele usou o dente Agora acabei com o cobaia 1606 Acabei com o cobaia 1606 Agora eu posso pegar a chave Pegar a vida Porque meu Deus Eu vou clicar em continuar Depois pra eu poder continuar Oh, dá pra ver O que tem aqui Olha que legal O que será que tem pra cá Nada Dá pra ir aqui Não, não, não Tá, vamos ficar olhando aqui Como eu nunca olhei Não, deixa eu ver aqui Nada Será que teria alguma coisa Aqui Não, não tem Não dá pra ir ali Mas o perca Por que não deixaram, hein Que estranho Tá, vamos ir bem rápido Vamos ir usando Esse aqui Uhul Eu vou clicar em continuar Continuar E vamos nessa Bora lá O rato sumiu Ah, então vou dar um ratado aqui Oh, seu rato Oh, ratinho Ratinho, ratinho, ratinho Saiam daqui Ratinho Ratinho, ratinho, ratinho Ratinho, ratinho, ratinho Ratinho, ratinho Onde não tem o ratatá O ratinho, ratinho Eu chamo ele de ratatá Porque ratatá é um pokémon Super Peraí Abre a geladeira E eu vou pegar umas moadinhas Dela Eu já peguei 23 Eu jogando aqui Eu tô com 23 Agora é 25 26, 27 28, 29 30, 31 Ok Eu já peguei Eu quero subir Lá em cima na geladeira Se alguém sabe como é que descongela esse queijo Comenta aí Porque eu não sei como é que descongela ele Não, tá Você me dá a ideia Só que eu bater, né Não, bater não adianta Tá, tá Bater nele não adianta O que é isso, hein Isso que tá Tá aqui, aqui em cima Pô, isso aqui tá aqui em cima Será que eu tenho que dar batada nele Minha barrigada não adianta Será que se eu fazer isso Não Não Se alguém sabe como é que descongela O que eu recomendo, tá Essa é a mínima ideia Essa é a mínima Agora eu vou descongela Esse aqui, ó Uhul Ó, eu vou deixar ele cair Ele, ó Caiu Uhul Ele cai Eu não consegui pegar Agora eu peguei Hã? Hã? Quatro Voou no foguinho Ok Quatro que eu viro Superbera Sai Salvei Mais um amiguinho Agora nós temos que voltar lá Pra nossa missão, né A missão que eu queria fazer Eu vou Ó Ok Só pegar o pesco aqui Agora só eu Pegar e tentar fazer isso aqui, ó Eu tenho que dar barrigada E subir aqui Daqui eu tenho que dar barrigada Ai não, eu caí Barrigada Então eu tenho que dar barrigada Então eu tenho que fazer isso aqui Eu tenho que pular o queijo Pular o queijo Tem aquele videogame ali do Superbera? Mas eu não tô a fim de jogar ele não Eu quero pegar isso aqui, ó Segurinho 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 oculta Pegar, né? Segurinho oculta Pegar Agora vamos lá jogar um videogame Vamos lá jogar um videogamezinho Ô dona barata Só tem sete salas Ô dona barata Ô moquito da façalha Ok, eu vou pular aqui na pita Eu vou vir aqui na direita pro videogame Eu acho que tem que clicar em B, né? Pra começar Tá, vamos lá Eu sou muito bom nesse videogame aqui Ok? Ó, eu sou muito bom Esse Superbera aquizinho É muito bom Ah, fui pego Ok? Ok, vamos descer aqui Ó, ó Pronto Peraí Mais um pouquinho, ó Mais um pouco Agora peraí Ah Meu Eu fui derrotado Sério Tá, vamos lá Descer aqui Descer Ah Eu fui pego pela abelha Peraí Vamos descer aqui 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 Eu tenho que pegar minha tica Peraí Ah Fui derrotado Tem que descer aqui Eu vou dar barrigada Eu vou dar barrigada Eu vou dar barrigada E vou ficar dando Ok? Agora eu vou ir pro lado dele Vou descer Vou descer E vou ir pra... Vem... Ah não Essas abelhas Estão me dando raiva Eu vou tentar derrotar as abelhas Toma 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 Essas abelhas Estão meio fracas Ai 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 Amigão Tudo bem? Ai Tu me atacou Vem aqui Ai É muito bom Ele me derrotou Tcham 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 Mijão Eu não quero te derrotar não Mas eu tô com muito fraco Tcham 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 Deixa eu pegar o coração Tcham Tcham Peguei o coração Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo E deixe o seu like Tcham galerinha Até o próximo vídeo